O valor da gestão é um valor incontornável, a gente está vendo por aí os exemplos da má gestão que acabam recaindo sobre o cidadão, sobre a sociedade, não é verdade? É que durante muito tempo o Brasil foi esgotando vários governos, não vou generalizar, mas vários governos de vários partidos, uns mais, outros menos, mas isso aí ninguém escapa, foram muito irresponsáveis ao longo do tempo, gastaram mais do que arrecadavam em nome de políticas de benefícios imediatos, de políticas com repercussão na sociedade, políticas públicas com repercussão na sociedade, mas sem essa responsabilidade por trás, quer dizer, sem um planejamento financeiro, sem um planejamento, sem uma visão de futuro, e isso agora está mostrando o seu efeito nocivo, porque tudo tem limite, chega um momento em que se esgota. Então eu acho que a gente tem que mudar essa visão e valorizar a gestão com planejamento, com responsabilidade fiscal, e o pessoal acha que isso é política de direita, né? Então a gente tem que equilibrar as contas, o equilíbrio fiscal é fundamental, mas não é a solução, não é uma solução em si. Então a meta agora é austeridade? Eu digo, não, meta não é austeridade, a meta é oferecer serviços públicos de mais qualidade para a população. E a novidade, digamos assim, é a criação da Secretaria de Segurança Pública, mas agora eu quero integrar, fazer uma política da segurança pública, criar a secretaria e fazer dessa política uma política transversal de governo. A questão da água está bem encaminhada, a gente está construindo uma estação de tratamento de água que vai pegar água do Canal São Gonçalo, que hoje Pelotas não tira água do Canal São Gonçalo, então chega de uma barragem, quando tem seca é sempre um perigo de racionamento e tudo mais. Agora, o esgoto é um problema seríssimo em Pelotas, porque nós temos, hoje nós tratamos, na verdade, 18%, nós coletamos 60% e tratamos 30% desses 60%, ou seja, tratamos 18% de todo o esgoto que produzimos. Então é o maior problema, se perguntar qual é o maior problema de Pelotas, é esse que tem essas várias faces. Pelo plano de saneamento de Pelotas, a previsão de investimento de 400 milhões de reais para poder universalizar a coleta e tratamento. A prefeitura não tem esse recurso e nem programas federais dão esse recurso para um município. Então a solução que se apresenta, se encontrar uma solução, eu não sou apaixonada por PPPs, eu quero resolver esse problema, a solução que se apresenta é de uma parceria público-privada, é isso que os municípios que resolveram esse problema fizeram no Brasil. O que eu procuro é qualidade, na verdade, né? Então eu preciso encontrar pessoas em quem eu confio, onde eu encontro qualidade técnica ou política, e que estejam dispostas a trabalhar comigo. Então dificilmente se consegue 50% de homens e de mulheres nessas condições. Agora, eu acredito muito, eu também não acho que eu me elegi por ser mulher, mas acho muito bom que as mulheres ocupem espaços na política, eu acho, porque a gente tem, por mais, nós somos diferentes entre as mulheres, mas eu acho que a visão feminina, tem homens que têm uma visão feminina, e mulheres têm uma visão masculina. Eu acho importante ter visões femininas e masculinas, sejam de onde vierem, dentro de uma administração pública. Eu acho que equilibra, acho que dá um caldo bom aí. Eu quero ter mais mulheres, eu acho que vou ter no mínimo três secretárias. Quero representar bem as mulheres, porque eu sei que vão me olhar também como mulher. Se eu falhar, não haverá alguém que, faltará alguém que diga, ah, era mulher, é por isso que falhou. E se eu acertar, talvez alguém diga, acertou apesar de ser mulher. Infelizmente a gente ainda vive esse mundo, né? Eu acho que eu acho que é um homem que, não é um homem que fica mais de... Eu acho que é isso. Eu acho que é um homem que ficava muito차o. Porque eu acho que é um homem que fica muito ruim, né? Eu acho que é um homem que fica muito ruim. Obrigado.